O evento dá oportunidade hoje com cinco marcas diferentes, dez estilos diferentes. Então, para que o público tenha contato com dez estilos diferentes dos comerciais e que representam a região cervejeira. Tudo programado para atender o associado nessa volta da pandemia, com segurança, respeitando os protocolos da prefeitura e seguindo tudo o que há de melhor para o associado. Venham curtir o clube, venham para os nossos eventos, venham para os nossos esportes, venham aproveitar o São Carlos Clube.